Fala Nação Tricolor, seu resenha 1918 no ar, seu capítulo de número 39. Para matar a saudade de vocês, a nossa saudade de falar com vocês, estamos no ar de novo, né? Um capítulo, não vou dizer especial, vou dizer um capítulo preocupante. Falar um pouco dessa questão da paralisação, da pandemia, vamos lá, vamos se aprofundar um pouquinho nisso. E o que está acontecendo com Fortaleza por causa disso. Vamos fazer a bola rolar logo aqui no programa, né? Vou logo fazer meu lançamento para a ponta esquerda, a minha ala, né? E aí Mirella, o que você pode falar nesse programa de número 39 inicialmente? Fala Lucas, quanto tempo que a gente não volta para o podcast. Mas primeiramente gostaria de alertar para o pessoal, fiquem em casa, pelo amor de Deus, gente. Porque eu quero que isso passe o mais rápido possível, porque estou sentindo falta de ver o Fortaleza. Não está legal não aqui, viu? Essa quarentena não está legal não. Não está mesmo não. Está um clima assim pesadíssimo. Triste, é algo assim sem palavras. Mas, né, vamos continuar o segmento do programa. Agora vou devolver a bola para o lado direito do campo, certo? E aí Karine, o que você pode falar inicialmente? Fala Nação Tricolor. Estava com saudade de vocês. Dos meus amigos aqui, né? Da mesa. Preocupada, muito preocupada com o nosso futuro, né? Que a gente nem sabe como vai ser. Mas feliz por estar falando com essa pessoa que vamos falar hoje, né? Calma, calma, calma. Controla o coração. Só para dizer assim, antes de tudo, que ele é o amor da minha vida, a razão do meu viver. Ele tem o espaço do meu coração com vários outros, assim, né? Tu sabe como é casado, né? Eu espero. Desculpa, gente. Eu espero que o Breno não escute isso, né? Exatamente. O Breno não escute isso. Não é maldade. Não é maldade. Rapaz, você ficar solteiro dentro da quarentena, imagina aí como... Meu Deus do céu. Desculpa. Eu gosto muito da primeira dama, sabe? O único divertimento que tem, hein? Minha nossa senhora. Não, tem maldade, mas, assim, quem não gosta e quem não ama esse homem, né? Então... É verdade. É verdade. Não tem como não amar esse homem. Não me julguem. Mas, enfim, estou muito feliz de estar falando com a pessoa que a gente vai falar hoje. E vamos para frente. Esperar que isso melhore, porque eu acho que todos nós estamos enlouquecendo. E... A saudade de Fortaleza é grande e a saudade de passar raiva com o Fortaleza também. É isso aí. Vamos passar agora a bola, né? Para a minha frente, aqui na mesa. Primeira vez participando do podcast. O que você pode falar desse podcast número 39? Sua primeira participação, Glória. Fala, Nação Tricolor. Primeiramente, saudações, Tricolores. Para mim é uma grande honra estar participando aqui no podcast com vocês. Já ouvia, já escutava antes. Então, para mim, é sucesso estar participando logo nesse dia tão especial, né? Porque a gente vai receber a pessoa que... Desculpa, Karine, mas ele é o meu amor, tá? O meu exemplo. Uma pessoa que... Para mim é um exemplo de integridade, de inteligência, de profissionalismo. Então, para mim é uma grande honra estar participando aqui hoje com vocês. E de ser também para a galera ficar em casa, né? Aproveitar aqui o momento. Fique em casa porque eu quero voltar a ir aos jogos, voltar a poder rever os amigos. E para isso acontecer logo, logo, cada um precisa fazer a sua parte, que é ficar em casa. E é isso. Então, vamos lá, né? Antes de chamar o convidado, o telefone ilimitado, ele pode esperar um pouquinho aí na linha. Ele aguarda um pouquinho. Eu quero falar com vocês, abrir a questão da parada em si, como o Fortaleza pausou. O Fortaleza pausou o líder da Copa do Nordeste e segundo colocado no Estadual com um jogo a menos. No modo de ver de vocês, a gente parou bem, paramos dentro do objetivo que era traçado ou poderia melhorar? Eu acho que a gente poderia melhorar. Mas de todos os cenários, estamos bem, né? Eu acho que sempre tem espaço para melhora. Eu acho que depois do jogo do Independente, a gente deu uma caída. O que é natural, o que é normal, porque era um dos jogos mais importantes do primeiro semestre, né? E agora a gente está aqui. Por fim, se for para acabar as competições, algum tipo, nós somos os campeões moral das duas, né? Estamos na liderança geral da Copa do Nordeste e estamos na liderança do Campeonato Cearense. Não está, né? O Cearense é o ferroviário. Ele tem um jogo a mais. O Cearense, o ferroviário passou da gente, o Tubarãozinho. Oxi, mas ele tem um jogo a mais. Se for pegar por aproveitamento disputado, o Fortaleza tem um aproveitamento melhor. Mas pontuação mesmo, hoje é o ferroviário. Nenhum campeão ter sido por aproveitamento, né? Pois é. Mas enfim, eu acho que a gente podia melhorar. Mas no que está, para mim está bom, né? Mas acho que a gente sempre pode melhorar e sempre pode almejar a melhora. Porque eu sou igual ao Rogério Sênia. Eu sempre quero mais. Eu acho que ninguém tinha como prever o atual momento, né? Isso que está acontecendo. Então, assim, como a Karine falou, a gente teve essa dificuldade depois daquele jogo. Eu acho que para os jogadores mais psicologicamente, entendeu? Para eles foi um grande baque não ter conseguido. Principalmente da forma que foi. Porque foi realmente quase que a gente conseguiu a classificação, né? Mas infelizmente não deu. Então, assim, claro que teve a queda de rendimento e tudo mais. Mas eu acho que na medida do possível, com as coisas que a gente tinha, os jogos que a gente teve, teve uns que foram, assim, não quero nem lembrar, né? Que o Fortaleza poderia ter saído bem melhor. Mas, assim, ninguém tinha como prever que tudo ia se paralisar. Então, do jeito que parou, eu acho que a gente até que parou legal, entendeu? Numa posição massa, com aproveitamento bom. Assim, eu vejo, a gente pode melhorar. Pode sim, a gente pode melhorar. Mas eu acho que no ponto em que paramos, a gente parou muito bem. Porque a gente era, nós somos líder da Copa do Nordeste. Nós somos, digamos assim, líder de aproveitamento no Cearense. Já que eu não posso contar como um líder de pontos. Ou então, por pontos, já que faltava um jogo. Quando o Cearense parou, faltava um jogo para o Fortaleza completar a rodada. Então, eu acho que a gente parou, assim, num ponto bom. A gente ficou em uma posição boa e a gente ficou bem por causa disso. E a gente não vinha jogando muito bem, mas a gente vinha oscilando. Essa era a verdade, depois do jogo contra o Independente. O que a Karine falou, eu vejo por um ponto assim, na questão do jogo contra o Independente. Antes, a gente pode considerar um pós-jogo independente e um antes do jogo do Independente. O que eu vejo, na minha opinião, é que quando começou os campeonatos, o Fortaleza estava querendo criar uma intensidade muito grande já para o jogo. Porque o Rogério Senna, ele sabia que ia precisar de uma intensidade para o jogo contra o Independente. Uma intensidade enorme. Quando aconteceu a fatalidade no jogo, por causa do gol e tal, eu vi que os jogadores tiraram um pouco o pé do freio. Aliás, eles apertaram um pouco o pé no freio, digamos assim. Por quê? Porque eu vi que, se continuasse na intensidade que a gente estava, poderia algum jogador se machucar muito pior do que alguns estão. Como o David ficou parado com uma pequena lesão. O Bonilha também ficou parado com uma pequena lesão. Enfim, e o Michel também. Enfim, eu vejo mais por esse lado, no quesito de intensidade que o Rogério Senna pediu para o jogo contra o Independente. E depois que terminou, a gente acabou pisando um pouco o pé no freio para poder descansar. Mas os jogadores não têm uma contusão mais séria para eles. Merela, me explica só a tua opinião com a questão do jogo lá contra o Ferroviário. Tipo, qual a tua explicação para aquilo? Não, aquilo ali é basicamente... O que eu pensei assim... Cada jogador tem o seu dia que vai dar certo e que não vai. Como todo jogo tem, né? No futebol nada é provável. Tudo é improvável e às vezes não é perfeito. E às vezes é imperfeito. Então, o que eu acho assim... O jogo do Ferroviário foi um jogo depois do contra o Independente. A gente jogou bem. Criamos. Mas só que não foi o dia, infelizmente. É aquela coisa. Depois do jogo, o que eu vi foi que o Fortaleza precisa muito trabalhar com o final. Finalização. Muito mesmo. Porque a gente peca muito em finalização. Apesar dos gols que a gente fez depois. O jogo contra o Confiança mesmo. Imagina que a gente perdeu. A gente não jogou muito bem. Mas é aquela coisa, como eu disse. É a intensidade. Eu acho que o Rogério Ceni pediu para poder tirar um pouco a intensidade dos jogos. Já que passou da Sul-Americana. Para poder... Ele ter um time completo no começo da Série A. Para poder ter os jogadores que ele quer na Série A e na corrida dos campeonatos. Nessas duas derrotas citadas, eu vejo um parâmetro diferente. Eu também. Qual? Confiança. Os caras tiraram o pé e não estavam naquele jogo. Ferroviário errou o nosso. Porque a gente criou, no mínimo, finalizou no mínimo. Eu não tenho os dados aqui. Mas foi no mínimo 30 finalizações num jogo. Isso é número de Europa. No segundo tempo. O jogo contra o Ferroviário só deu a gente. Isso. O Caruso, só de cabeça aqui no primeiro tempo. O Caruso teve um chute na entrada da área. Teve uma cabeçada e teve a bola que ele tentou encobrir o goleiro. Só no primeiro tempo eu já lembrei aqui de três. Segundo tempo teve aquele chute que ele tentou. Que foi travado. O zagueiro tirou. Teve outra cabeçada. E antes do chute do Romário no final do jogo. Ele se atrapalhou e finalizou para fora. Então só o Caruso eu estou pegando aqui de cinco, seis oportunidades num jogo. Então assim. Ali foi assim. Uma fatalidade. Na verdade, eu vou discordar de vocês. Diga aí. Contra o Confiança, realmente o time não queria jogar e ele não entrou no jogo. Estava com a cabeça em outro. Com o Independente. Isso eu concordo. Mas com o Ferroviário eu vejo a questão de entre aspas salto alto. Entrou pensando que podia fazer gol a qualquer momento. E realmente a gente criou para isso. A gente teve muitas oportunidades. Mas também não adianta oportunidade se não bota a bola para dentro. Então foi isso que eu vi. Que a gente entrou pensando que ia ganhar a qualquer hora. E não é assim. Tem dia que realmente as coisas não acontecem. Entendeu? Então acho que todo jogo tem que entrar focado. E nesse jogo eles não estavam. É porque tem jogo, Karen, que parece que você vai passar o dia todo chutando o gol e a bola não vai entrar. Enquanto eu estava falando, eu lembrei de uma partida. São Paulo e Forza no Morumbi, que até pênalti o Albérico pegou do Rogério. E foi um bombardeio. Foi um bombardeio. Mas tem dia que a bola não quer entrar. Eu quero vocês falarem. E os jogos do mata-mata mesmo. A gente morreu de criar, de criar, criar e não... Deus me defenderai de mata-mata. Gente, vocês tocaram no Independente, né? E eu queria abrir dois parâmetros antes de chamar... Dois pontos, perdão, antes de chamar o nosso convidado. O jogo da Sul-Americana foi o melhor jogo do Fortaleza até o momento. E o que ficou de positivo para vocês, na visão de vocês, da nossa última partida contra o Náutico, do 3x0, lá na Veneza Brasileira. Eu... Ah, Karine, só completando... Karine, só completando. Positivo e negativo contra o Náutico. Eu acho que as duas partidas contra o Independente foram as melhores do ano. E eu tenho a conclusão que se a gente jogar assim no Brasileiro, o nosso Brasileiro vai ser muito bom. Porque foram duas partidas espetaculares. Mas, infelizmente, aconteceu uma tragédia, né? Eu acho que é assim que a gente fala. Mas o Fortaleza jogou muito bem. No primeiro jogo, teve o lance da expulsão atrapalhar muito. E no segundo jogo, a gente também, tipo, neutralizou o Independente. E é o Independente. Então, eu acho que a gente tem totais condições por esse jogo de fazer um Brasileiro muito bom. E eu acho que a gente já tem condição de melhorar. Contra o Náutico, a gente já não jogou tão bem. Mas foi efetivo. O que a gente não vinha sendo. Então, pra mim, o ponto negativo do jogo contra o Náutico é que a gente precisa melhorar a questão da intensidade, da marcação. E o ponto positivo é que a gente foi efetivo, que era uma coisa que não estava acontecendo. Então, se o Fortaleza melhorar a intensidade, que eu acho que vai melhorar, porque conhecendo o Rogério, sim, com três anos aí no comando, né? A gente nem tem o que falar mais de intensidade. E a gente sabe que todo começo de campeonato não é 100%, que ele deixa pra ficar o 100% no final do campeonato. A gente já tem, tipo, uma esperança. Então, melhorando a efetividade de fazer gol, de transformar todas as chances em gol, eu sei que é quase impossível. Mas pelo menos 50% das chances, aí eu já fico mais tranquila. E também falar aqui um pouco sobre o Yuri. Muita esperança no Yuri. Dois jogos e dois gols, eu acho que é excelente. E vamos pra cima. Eu acho que ele tem tudo pra fazer um grande ano e o Rogério Senna vai saber aproveitar muito ele. O que eu percebi no jogo contra o Independiente é que a gente tem um novo esquema. Esquema não que eu digo do esquema tático, mas no esquema dos jogadores, de colocar os jogadores nas suas posições. Jogar sem um centroavante. Foi isso que eu percebi. E sim, a gente fez o melhor jogo até o nosso presente momento. tanto lá na Argentina quanto aqui em Fortaleza. Foram dois jogos de uma intensidade enorme do Fortaleza. De uma intensidade que fazia muito tempo. Eu acho que eu nunca tinha visto o Fortaleza tão intenso do jeito que estava nesses dois jogos. jogamos bem, bem demais nesses dois jogos. Criamos e eu vi uma postura do Fortaleza de que qualquer time que vier, qualquer time que a gente jogar, dá sim pra gente poder jogar de igual pra igual. Não, claro que tem aqui negócio de camisa pés e tal, mas é como o Rogério disse uma vez em uma entrevista. Camisa pesa, mas não entra em campo. As taças não entram em campo. O que entra em campo são os jogadores. E se os jogadores abraçarem o propósito do jogo, meu amigo, não tem quem faça não ter a vitória. Então, o que eu acho é isso desses jogos. A gente pode enfrentar qualquer time hoje, que eu digo que a gente pode sim, a gente consegue, a gente consegue sim jogar de igual pra igual. Não é à toa que a gente não jogou de igual pra igual contra os times no ano passado, os times que estavam no top 6 do Brasileirão. Contra o Náutico, o que eu vi foi uma baixa intensidade do jogo, dentro do jogo, mas, como a Karen falou, com efetividade enorme. Porque a gente chegou pouco lá na área do Náutico, mas, quando a gente chegou, a gente soube converter essas chances em gol. Apontou o que a Karen falou também a respeito do menino novo que viu do Flamengo, o Yuri César. É uma promessa, eu acho que é uma promessa muito grande pra gente. eu vejo ele como não o novo Marcinho, mas o Marcinho melhorado pra gente, porque ele vai pra cima, ele não é o jogador que toca de lado sempre, mas é o jogador que vai pra cima e só pensa em avançar pro jogo. E com a finalização muito boa. A finalização dele é muito boa. muito boa. Eu gostei muito da finalização dele. E não é à toa que nos dois jogos que ele entrou, ele fez gol. Então, o que eu acho é isso. Já um ponto negativo do jogo, o que eu achei foi que o Fortaleza ele deixou o Náutico jogar. E fazia tempo que a gente não via desse jeito. O Fortaleza vai jogar somente no contra-ataque. Já que a gente via muito e ainda vê, podemos dizer assim, que o Fortaleza ele joga como propondo o jogo. E a gente não viu isso lá no jogo contra o Náutico. Então, é esses meus pontos positivos e negativos do jogo contra o Náutico. Ah, e um adendo. Eu deixo claro que o Felipe Alves foi um monstro nesse jogo contra o Náutico. Eu amo o Felipe Alves. É isso. Poxa, a Mirella tirou o gostinho de mim de falar do Felipe. Porque eu tava aqui guardando a minha salina o gostinho pra falar desse lindo, maravilhoso que é o Felipe Alves. Não, ele é maravilhoso o Felipe Alves. Nossa Senhora. Aficiência explicação pra esse cara. Mas enfim, sobre o Independiente, né, o jogo de ida. Eu acho assim que os dois jogos foram o melhor do Fortaleza. O de ida teve a questão da expulsão que pra mim foi assim, um auge de a gente não ter conseguido um resultado positivo. Assim, claro que teve várias coisas, mas assim, ao meu ver, se o Quinteiro não tivesse sido expulso, a gente ainda conseguiria, sei lá, reverter os resultados e tudo mais. Eu acho que a gente teria conseguido até ter trazido o empate de lá. Com certeza. Se o Quinteiro não tivesse sido expulso. Eu também acho isso. E no jogo de volta aqui no Castelão, sem explicar, não ter como explicar a atmosfera que tava o Castelão, tava uma coisa assim surreal. A torcida, os jogadores, eu vi os jogadores jogarem com amor, com raça, com vontade, como se realmente eles estivessem vivendo por aquilo. Então, assim, foi excepcional esses dois jogos, né, de intensidade, de os jogadores realmente se comunicarem dentro de campo. Foi incrível esses dois jogos, sem explicação. E contra o Náutico, é o que as meninas falaram, o Fortaleza não teve tanta intensidade, deixou o Náutico jogar, mas teve a finalização, que é o mais importante. E não tenho que falar do Felipe Alves, né? Porque o Felipe Alves é um lindo, maravilhoso, pega muito, mente fria, sabe o que é que tá fazendo, domina ali, e não tem pra ninguém, entendeu? Pra mim, ele mostrou naquele jogo, porque ele é o titular e não adianta ficar de mimimi, ele é o cara, e ele, pra mim, ele foi o melhor daquele jogo. E o Yuri César é um moleque liso, né? Não tenho o que falar dois jogos, dois gols, é aquele cara que realmente vai atrás do que interessa. Pode não ser bonito, pode ser de qualquer jeito, mas o que interessa é que vai, que entra no gol. É isso que interessa no fim das contas. Então, basicamente é isso que eu tinha pra falar sobre esse jogo e sobre o Independiente, né? O jogo contra o Independiente. Sem mais o The London, chegou a hora de chamar o convidado, né? que tá esperando um tempinho. Meu coração chega a errar as batidas. A fatura da operadora, quando chegar aqui em casa, vou repartir por três, viu? Só avisando. Coitado. Meu filho, a gente está sem ganhar dinheiro. Por três, porque eu já pago a minha parte, então tem que repartir por quatro. Tem que colocar aquele aí no meio também. É por cinco, então. Não tem problema não, repartindo. Vamos apresentá-lo, vamos chamá-lo. pra participar do programa e já vai começar participando, sendo bombardeado e respondendo. Pra mim, o maior presente da história do Fortaleza, não só pelos títulos, mas pelo que está fazendo a questão de reconstrução do Fortaleza estruturalmente e da marca. Presidente, Marcelo Paz, desejo que espero ter tudo bom contigo nesse período parado. E sem muita conversa, vamos logo fazer a primeira pergunta, porque é o que interessa, né? Presidente, como você vê essa parada do futebol? Aqui é Marcelo Paz. Bem, eu vejo essa parada como necessária, né? O mundo inteiro está parando pra tudo, a saúde pública está acima, o futebol não pode ser insensível e é uma parada forçada, sim, não era desejada, mas necessária. O momento da sociedade toda se unir pra combater o vírus, pra evitar a proliferação e o futebol não pode ser diferente. Presidente, primeiramente, é um prazer ter aqui o senhor no programa e vou fazer minha pergunta aqui a respeito do prejuízo do Fortaleza quanto a essa quarentena. Quais são os prejuízos que o Fortaleza vai ter nessa quarentena que, com tudo isso que está acontecendo, do coronavírus, dessa impossibilidade de a gente estar trafegando pela cidade, de estar indo para os jogos, eu queria saber quais serão os prejuízos que o Fortaleza vai ter. É bem provável que o clube tenha prejuízo, sim, salvo pequenas atividades empresariais, pequenas que eu digo assim, poucas, na verdade, poucas atividades empresariais, quase todas as outras terão algum tipo de prejuízo, as pessoas estão em casa, o consumo não acontece e o futebol não é diferente nesse aspecto. É possível que haja alguma queda, certamente vai ter queda de arrecadação de bilheteria, é possível que tenha alguma queda de sócio-torcedor, então, a gente tem que se preparar para essas mudanças, ser criativo e inteligente para tentar minimizar. Oi, presidente, primeiramente, agradecer por estar aqui com a gente. Como o Lucas disse, é o maior presidente da história do Fortaleza e eu queria perguntar com relação à Copa do Nordeste, se já existe alguma reunião para definir uma possível volta, se vai ter volta, né? Acho que a gente, está todo mundo querendo saber disso. Não, não tem nenhuma reunião prevista nem para a Copa do Nordeste, nem para a Campeonato Cearense, nem mesmo para o Campeonato Brasileiro. primeiro aguardar o término da quarentena para que as coisas voltem ao normal e, a partir daí, as competições também podem voltar ao normal. Caro presidente, Marcelo Paes, é uma honra ter você aqui. A gente sabe que, nesse momento parado, o PC está fechado, o Leão 1918 somente online, só os torcedores também, só atendimento online. o clube vai ficar sem receita? Vocês têm algum trabalho de marketing voltado para vendas do produto e a manutenção de sócios? Como é que vocês estão lidando com isso, né? Para que o Fortaleza continue gerando receita? A gente não está nem pensando nesse sentido de venda de produto, de venda de sócio. Eu acho que não é o momento para isso, né? as prioridades das pessoas são outras, se cuidar, alimentação, todo mundo está sob risco, não na questão do risco da saúde, mas de seus trabalhos, seus empregos, todo mundo num período de incerteza, então eu entendo que não é muito hora da gente estar fazendo qualquer tipo de ação comercial, pelo menos nesse momento. presidente, os atletas que estão no UDM vão ao Fortaleza normalmente ou terá alguma estratégia diferenciada? Os atletas que estão no departamento médico também estão em casa, estão seguindo seus tratamentos em casa com orientação de vídeo por telefone, por WhatsApp dos nossos médicos e fisioterapeutas, então eles também seguem o regime de quarentena. Presidente, a gente sabe que o Fortaleza já estava fazendo um planejamento, já tinha um planejamento feito para o ano de 2020 e eu queria saber se vai ter alguma decisão de algum planejamento novo, se o planejamento vai ficar, como é que vai ficar, se vai mudar o planejamento, se vai só tirar alguns pontos, queria saber como é que vai ficar. o planejamento ele segue da mesma forma, não teve nenhuma alteração até o momento. As alterações vão ocorrer a partir de que se estenda mais o período de quarentena que é um período ainda incerto, se for mais longo mudanças de rota devem ser feitas e o planejamento em qualquer empresa, em qualquer instituição pode sofrer alteração mediante cenários externos, até mesmo internos, no caso é um cenário externo que a gente não tem controle, então se necessário a gente se reúne virtualmente talvez e faz as mudanças necessárias. E digo virtualmente porque caso haja alguma reunião durante o período de quarentena, logicamente ninguém vai sair de casa. Presidente, com a parada do nosso calendário que já era apertado e irá ficar mais ainda, em São Paulo existe uma corrente para mudar o campeonato brasileiro. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. essa pergunta é muito parecida com as outras no sentido de que a gente só pode pensar em mudanças em adaptação de calendário quando souber o tamanho do prejuízo, o prejuízo que eu digo de dias, de período sem jogos. Então, o meu modo de ver as coisas a gente tem que aguardar. Claro que a gente tem que pensar possibilidades, planejar cenários, mas eu gostaria muito que os campeonatos todos pudessem ser concluídos, todos, para não ter nenhum tipo de prejuízo, mesmo que se acumule, mesmo que gere um aperto maior de jogos durante um determinado período, mas esse é o meu desejo. Mas se os jogos ficarem parados por 60 dias, 70, 80, aí realmente vai ficar muito complicado, vai ter que ter uma adaptação. Presidente, e a questão com a Tano? tem alguma novidade? A relação com a Tano não há nenhuma novidade, o período nem permite que se faça algum movimento com relação a isso, permanece no mesmo estágio anterior. Presidente, no início do mês você teve uma reunião, inclusive com o presidente do rival, no qual a informação que vem é que os clubes estarão se organizando para criar uma liga. Como está essa situação? Não há nenhuma novidade, o momento está todo mundo mobilizado para ajudar a combater a doença, evitar a proliferação, a que as pessoas fiquem em casa. Então, movimentos maiores não tem nem sentido estar se reunindo mesmo que de forma virtual para tratar de assuntos que nesse momento tem uma importância secundária ou até menos. O mais importante agora é cuidar das pessoas, pensar em sair desse momento delicado e depois disso a vida volta ao normal. Agradeço, presidente, a sua participação, as portas estão sempre abertas. Em qualquer momento você pode estar utilizando qualquer um dos nossos veículos de comunicação por alguma palavra, algum pronunciamento. Esperamos que essa onda, essa crise, passe logo e voltamos a ter tudo normalidade como era antes. Muito obrigado, caro presidente, pela sua participação. Agradecer pelo trabalho que o SEM faz e desenvolve no Fortaleza. Agradecer também por todo o trabalho de conscientização nesse momento que o Fortaleza está exercendo, de incentivar as pessoas a ficarem em suas casas. Como funcionário, eu venho aqui agradecer também porque nós funcionários estamos tendo todo o apoio, tanto de psicólogos, nutricionistas, tudo para que a gente fique em casa, se cuide, tanto fisicamente, mentalmente, na nossa alimentação. Então, queria deixar aqui o meu muito obrigado por todo esse trabalho e muito obrigado por conceder essa entrevista a gente. Todo mundo aqui já diz obrigado, mas eu quero dizer que eu te amo, tá? Meninas, em relação a essa parada que está atrapalhando tudo, a tudo e a todos, é uma crise mundial. A gente não viu nenhuma guerra, porque o que se parava o mundo era a guerra, mas estamos vendo isso. O futebol faz falta, porque é um meio de diversão para todos, mas eu quero saber de vocês, que até foi uma das nossas perguntas para o nosso presidente, como vocês enxergam, como vocês veem o Fortaleza após essa parada? Lucas, eu acho que é porque, assim, a nossa cabeça ainda está muito voltada para o que está acontecendo. Eu não consigo nem pensar futuramente, mas eu espero que quando tudo isso acabe, quando o futebol volte, que é algo que faz muita falta, a gente consiga pelo menos se manter no nível que a gente estava e evoluir. Isso é o que eu espero e acho que todo mundo quer e todo mundo espera, né? Eu acho que o Fortaleza está fazendo o possível e o impossível, né? Tanto para os torcedores, tanto para os atletas, os atletas estão treinando em casa, com as suas famílias e tudo mais, estão se cuidando, o Fortaleza está trabalhando pesado nessa questão da conscientização, então, assim, é claro que a gente sente muita saudade, eu queria muito ir assistir um jogo no Castelão com vocês, com todos os meus amigos, mas esse momento é o momento que a gente tem que se cuidar para que isso passe logo, para que isso não demore, a gente precisa se cuidar então, assim, a pausa é frustrante, é complicada, a gente não sabe como é que vai ser no futuro, mas se a gente não cuidar do agora, nem o futuro a gente vai ter, então, o mais importante é a gente focar no agora, cada um se cuidar e é o Lion, vamos para cima e esse jogo, igual a Fortaleza já apostou, esse jogo a gente vai vencer em casa, é isso galera, Lucas, eu já parei assim, para pensar, eu acho que o Fortaleza vai ter mais dificuldade financeiramente, porque com essa parada a gente não está gerando receita e a única receita que o Fortaleza está tendo é do sócio, mas consequentemente com a falta do trabalho de receber o dinheiro o sócio pode cair, então, eu acho que a manutenção que a gente iria ter nesse ano, a geração de receita que ia ser o recorde nesse ano, a gente já não vai, eu, na minha opinião, acho que a gente já não vai ter mais, então, eu já vejo mais por esse lado. ano passado, até porque esse ano, ano passado, foi um ano de grandes recordes na receita do clube, milhares, milhões de arrecadação com a loja, um grande crescimento assim, no sócio, tudo bem que a expectativa era maior, mas assim, a gente ficou com um grande número de sócios também, então, assim, vai ser uma grande queda e não tem como evitar isso porque realmente é algo que está acima da nossa capacidade, né, uma coisa que atinge o mundo, quanto mais o nosso querido clube. Exatamente, e outra coisa, se a gente for pensar, não vai atingir só o nosso clube, sim todos os clubes do mundo, não só daqui do Brasil, né? Com certeza. Não pode ir até o clube. Ai, vai faltar receita, tal, infelizmente, não vai faltar só receita pra gente, vai faltar pra todo mundo, né? Então, eu acho que daí já dá pra gente começar, como é que eu posso dizer pra vocês, é, ter um nível, porque vai estar todo mundo no mesmo nível. Infelizmente, né? Podia estar todo mundo no nível acima, como a gente estaria, como o nosso rival estaria, né? Tendo a maior receita da história dos clubes aqui, do nosso estado, e... Mas, infelizmente, são coisas, como a glória eu disse, são maiores do que a gente poderia imaginar, porque eu acho que ninguém iria imaginar que iria acontecer isso, né? e é se reestabelecer e começar, eu acho que recomeçar, né? Já foi mais difícil pra gente, vocês sabem disso, e onde a gente tá agora é só crescimento, se Deus quiser. E eu confio muito na atual gestão, né? A nossa confiança na atual gestão é muito grande, então a gente confia que eles estão fazendo melhor pra contornar toda essa situação. Mas a minha maior preocupação, assim, é em relação ao financeiro. Vocês falaram que os clubes vão estar no mesmo patamar, entre aspas, no mesmo patamar financeiramente, entre aspas, mas isso me preocupa um pouco, sabe? Porque a gente ainda tá meio que se equilibrando ainda financeiramente, alguns clubes já estão naquele patamar financeiramente, então isso me preocupa um pouco, mas eu sei que com a nossa gestão, com a gestão que a gente tem atualmente, a gente pode ir mais pra frente, a gente pode pensar que isso não vai abalar tanto, mas ainda assim me preocupa um pouco na forma como a gente vai fazer os pagamentos dos atletas, dos funcionários. Então, mas eu acho que com a nossa gestão que a gente tem, eu acho que a gente pode se sair muito bem nesse quesito financeiro, que eu acho que a gente não vai fazer estripulias e a gente pode se recuperar sim. Aproveitando até pra tentar finalizar o programa, deixando algumas situações no ar, eu quero aproveitar o mote teu e da Karine e contra-argumentar em cima disso. Eu acho que vai ter uma disparidade, sim, infelizmente, já existia uma disparidade entre alguns times, eu acho que essa parada vai aumentar ainda mais. Tipo, eu tiro os quatro clubes que estão hoje mais organizados, que é o Grêmio e o Inter, eles conseguem, pelo menos foi o que os próprios diretores falaram, manter a casa por enquanto parada e Palmeiras e Flamengo. alguns grandes estão com dificuldade financeira, mas tipo, o São Paulo chega e vende o Antony por 70 milhões e aí já tá com um buraco. Tem o Barcelona querendo o Igor Gomes com a proposta que o São Paulo quer de 100 milhões. Então, são números surrados pra vida do Fortaleza. Então, eu acho que essa questão pode abrir um buraco maior pros times que estavam intermediários, que são Fortaleza, Bahia, Rival, Atlético Paranaense, Goiás, que ano passado não atrasaram os salários e se manteram sempre numa zona fora o Rival. Os outros se manteram numa zona tranquila do brasileiro e compensação àqueles que já estão devendo vão ficar devendo mais ainda. Então, economicamente, não foi só futebolisticamente, foi economicamente acabou com... Não com o futebol brasileiro no geral, mas vai ter uma lacuna, vai ter uma... Como é que eu posso falar? Vai ter uma conta a se pagar lá na frente que muitos clubes não sabem de onde tirar. Eu acho que o pior problema é com a economia real do Brasil, do mundo, do torcedor em si, né? Porque, tipo, a gente sabe que a galera vai para os jogos, a gente sabe que a galera faz o sócio-torcedor, a gente sabe que a galera compra a camisa, mas se não tiver o dinheiro da camisa, o dinheiro do sócio, o dinheiro do ingresso, será que a galera vai conseguir? Então, eu acho que a pior parte disso tudo é como vai ficar a economia mesmo do país e do mundo em si. mas isso não mantém o clube, não. O que mantém o clube é venda e cota de TV. Sem a TV quebra uma perna e sem venda quebra outra. Não tem para onde correr. O sócio acha muito ruim. No caso do Fortaleza quem fala o Fortaleza é o sócio. Mas eu falei em geral, falei em geral, sócio, é bilheteria, é vendas de camisa, assinatura de TV, tudo. Para encerrar o programa eu quero deixar uma pergunta no ar e eu queria que vocês respondessem na lata. Se essa parada continuar mais tempo, vocês preferem a continuidade dos pontos corridos nas 38 rodadas do jeito que der para se fazer, a volta do mata-mata ou modelo europeu? A volta do modelo europeu. A volta do mata-mata. A volta do mata-mata. Sem, mas mata-mata mas sem gol qualificado. Normal, normalzinho. Sem gol. Eu não gosto de mata-mata, só de eu ver se não, meu já não, afinal, não interessa, não gosto. Não, não quero mata-mata. Não gosto de mata-mata, não. E a tua proposta? Mata-mata já era. Mas a gente sabe que não vai ter modelo europeu porque já descartaram essa possibilidade. Amém. Não, então a gente vai ter vai ter jogo de é mata-mata, gente. É mata-mata. Qual seria, Karen? Só resta o mata. Tem que ficar em cima do muro. Só resta o mata-mata. Tá, um a um. E tu, Lucas? Não, eu quero que ela responda. Ela sumiu, olha, olha. Eu? Eu quero. deixa ela falar. É jogo de 3 em 3 dias. Vixe aí. As 38 rodadas. Acabou as pernas do... As 38 rodadas. Acabou as pernas do... Acabou as pernas do... Acabou as pernas do jogador. É. Agora, já vão ter férias agora, então eles que saibam que não vão ter mais férias. Vai ser agora. E pronto. A volta do mata-mata. Nesse ano, a volta do mata-mata. Deu me dar a pena. É mais chance da gente ver a gente. É o jeito, né? É o jeito. Pra finalizar o programa de número 39, eu quero as considerações finais de cada uma. O que vocês podem falar? É o seguinte, eu quero que vocês fiquem em casa, não saiam mais de casa até esse 40 ano acabar. Foquem no BBB e é Babu campeão. É isso. Cré em Deus, Pai. Minhas considerações finais. Mas, tirando a brincadeira, realmente eu quero que vocês fiquem em casa. Eu quero que essa quarentena acabe logo. Eu quero que tudo volte ao normal logo. Que a gente possa sair, que a gente possa ver nossos amigos de novo. Que a gente possa voltar aos estágios. Que eu possa voltar, acho que não só eu, mas todos os torcedores possam voltar ao Castelão. E, enfim, é isso. Até o próximo programa. E Babu campeão. Eu tô aqui, né, concordando com a minha amiga Mirella. Já que a gente não tem futebol, vamos torcer pelo BBB. Vai ter agora narração ao vivo no Instagram de alguns narradores. Enfim, vai ter narração em alguns narradores, né? Que vários artistas estão fazendo isso. Pessoas conhecidas fazendo live no Instagram pra fazer a gente ficar em casa, né? E ter um entretenimento. E, como eu disse, também, fiquem em casa, por favor. Evitem sair. Só saiam se for muita, muita, muita necessidade. Porque vocês têm que cuidar de vocês mesmos. e, principalmente, dos mais velhos e de quem precisa. A gente não pode ser egoísta nesse momento e pensar que ah, eu sou jovem e eu não tenho uma probabilidade muito grande de ter algo. Mas, você tem avó, você tem mãe, você tem pai, você tem avô, você tem tia. Então, a gente tem que começar a pensar nessas pessoas deixar de ser egoístas, né? Vamos agora assistir BBB e vamos torcer pelo Babu, né? Beijo e saudações tricolores pra vocês. E não é só uma gripezinha, galera. Não é. Não é só uma gripe, realmente. Se fosse somente uma gripe, o mundo não estaria nessa situação de alerta. é mais complicado do que a galera pensa. Ao contrário que as pessoas pensam não mata só os idosos, tá? Os idosos, eles têm, assim, uma gravidade maior, né? Por serem mais frágeis, mas também as pessoas mais jovens contraem e não é algo legal. Tipo, imagina você ter dificuldade de respirar. Não é algo legal. Então, gente, vamos se cuidar. não vamos sair de casa. Procurem se alimentar corretamente, procurem se exercitar. Faça chamada de vídeo com seus amigos. Assista a live do Instagram. Assista BBB igual minhas amigas estão falando. Vão ler um livro, vão jogar The Sims, Rabu, DD Tank, CS, Contra Strike, que é CS, GTA. Enfim, vão jogar, vão se divertir em casa. Jogue em FIFA também, galera. É, jogue em FIFA. Jogue em FIFA também pra matar a saudade. Com certeza. Então, assim, fique no grupo de WhatsApp. Eu fico 24 horas no FMG, que é a Fortaleza membrar o grupo do WhatsApp. O pessoal só fala besteira. Mas, gente, é um jeito de você matar a saudade um pouco no Fortaleza. Vai acompanhar a página que a gente tá fazendo vários posts legais. Enfim, fica aí em casa, se cuida. Amo demais vocês. E é isso. Um beijo no coração. Saudações dos colores. E foi um prazer participar desse podcast hoje. Então, fiquem com Deus. Grande abraço. Antes de finalizar o capítulo 39, eu quero cobrar, vou cobrar todos os jabás que foram falados aqui nessa despedida, viu? Todos os jabás têm que ser pagos. Fala um sério agora. Ei, cara. Ei, Lucas. Fala. Comigo. Babu campeão, viu? É isso. Não. Nem disse eu assisto. Não vou dizer nem meu arroba. Em relação a tudo isso, eu sei que é muito complicado porque muda o nosso cotidiano. Quando você é afetado, a pessoa acaba ficando sem saber o que fazer. Então, vá fazer um hobby que você gosta. Se você gosta de ser o programa citado, assista. Se você gosta de ler, leia. Sempre tem bons livros. Estou sem dinheiro, não tenho como comprar. Baixe. Sem filho, filha. Fica com seus filhos. Faça algo que você gosta de fazer. Eu vejo muita gente hoje malhando. Vá malhar em casa. faça o que você goste de fazer. E espere esse momento para acabar. Uma hora, acaba. E a gente espera que quando acabe, acabe com o mínimo, do mínimo, do mínimo de causas negativas em cima, principalmente agora, vou falar da população brasileira que sofre muito por falta de muitas coisas por causa dos nossos governantes. Saúde, segurança, entre outros. Então, fica um abraço encerrando esse programa. Até o próximo. Valeu, Nação Tricolor. Fui.